Mãe, sem você, não sei viver. Sem você, não sei amar. Sem você, não sei cantar. Mãe, não existo sem você. Mãe, te amo. Maravilhosa, amorosa, especial. Mãe, minha princesa, aquela que me consola quando chora. Aquela que faz tudo para mim ver feliz. O nome dela é Vanildes. A razão na minha resistência. Te amo, mamãe.